Que tabela no Jameli, condição é legal, Giovani vai pra cara do gol, pintou, pintou, pintou Laço do Santos Lembrando os velhos tempos de Pelé Continho, uma tabela espetacular E Giovani, veja a calma do Giovani pra decidir, trocou de pé, escolheu o canto, cabeça erguida Dois para o Santos, zero para o Botafogo